Na manhã desta quarta-feira, os policiais intensificaram as buscas aqui próximo ao córrego da Sozinha, na zona rural de Goianápolis, inclusive bem próximo a uma plantação de milho. Os militares tiveram que entrar na mata fechada, até que conseguiram localizar a avó e neta nesse pequeno pedaço aberto pelos militares. A avó teria feito essa cabaninha aqui com folhas e elas ficaram por seis dias neste local. Sem comer nada, elas não tinham nenhum tipo de alimentação. Para conseguir beber água, elas tinham que ir até um riacho que fica aqui logo abaixo. E aqui no local, a gente percebe também um lençol bastante sujo, até rasgado, cartas de baralho. Quando o APM chegou aqui para fazer o resgate, a avó, a dona Tasmânia, estava bem debilitada, mal conseguia falar, as crianças também debilitadas, tanto que elas precisaram ser levadas para o hospital. E o que chama a atenção é que elas ficaram seis dias nessa cabaninha aqui, elas dormiam aqui dentro, as três, e a avó sempre falava para as crianças que elas não poderiam sair daqui para pedir ajuda, porque quando elas fossem sair mesmo com autorização da avó, elas iriam para Caldas Novas, para um passeio. Mas, se não fosse a polícia militar, o pior poderia ter acontecido.